A Igreja Católica acompanha com tristeza a onda de violência nas prisões e reza pedindo paz. Hoje o arcebispo de Natal, Dom Jaime Oliveira Rocha, gravou um vídeo para a Canção Nova Notícias. Ele comenta a disputa entre grupos criminosos na penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nízia Floresta, região metropolitana de Natal, e denuncia que a situação do sistema carcerário prisional é grave. Caros irmãos da Canção Nova, vejam, estamos aqui de Natal acompanhando, ouvindo e refletindo sobre essa situação tão grave que envolve o nosso país, a partir do seu sistema carcerário prisional. Agora foi a vez do Rio Grande do Norte, fato muito triste, lamentável e doloroso, é importante que todos nós tenhamos uma consciência muito aguçada para que na nossa condição de cristãos, de filhos de Deus, podermos nos preocupar em fazer com que o nosso país realmente se construa como uma pátria, onde todos os seus filhos tenham oportunidades, direitos e deveres, possam realmente construir a sua vida, se sentirem cidadãos, para que não tenhamos uma pátria de imaginais, mas de cidadãos corresponsáveis. Nós somos responsáveis por construir um novo pacto social para que esta realidade se transforme. Deus nos favoreça e nos ajude neste caminho.